Na cidade de Setubinha, indivíduos foram presos aplicando golpe com dinheiro falso, cédulas falsas, e eles começaram a praticar o crime de estelionato na região de Capelinha. Vieram passando cédulas falsas pela região até serem presos pela polícia militar na cidade de Setubinha. Quem traz os detalhes do caso é o sargento Tairone Campos, aqui na Voz dos Vales. A prisão se deu da seguinte forma. Os autores, na companhia de dois veículos na realidade, eles iniciaram as ações criminosas na cidade de Capelinha. Posteriormente, eles vieram deslocando, passando pela cidade de Aricanduva, posteriormente pela cidade de Angelândia. E na cidade de Setubinha, após rastreamento e consórcio entre as fações de informações de segurança pública, nós conseguimos lograr êxito na prisão desses indivíduos, a posse dos materiais e das notas que supostamente seriam falsas, né? Lembrando que elas vão ser periciadas e só então poderemos afirmar que elas são falsas. Os indivíduos presos, eles estavam em dois veículos, sendo que um dos veículos nós não conseguimos realizar a abordagem, né? Eles evadiram com a chegada da polícia militar e a abordagem de outro veículo que estavam esses dois indivíduos. Eles são naturais da cidade de Capelinha, mais precisamente moradores do distrito de Resplendor, um local que a gente sabe aí que a incidência criminal lá é muito alta. E esses indivíduos agora que se aproximam, o final de ano, eles vieram aí nessas cidades, né? Que eu citei anteriormente, cometendo crimes, fazendo a troca, né? Compravam ali um valor aproximadamente de 10, 15 reais, davam uma nota e pegavam o troco. Eles vieram fazendo isso durante esse trajeto que eles fizeram. Essas notas que foram apreendidas aqui no município de Setobinha, apesar de elas terem uma aparência muito significativa com as notas reais, não é uma nota falsa de fabricação grosseira, né? Para você descobrir, você tem que utilizar e ter técnicas para descobrir como é que essas notas são identificadas. Há pessoas que utilizam canetas, né? Que marcam ali o papel com o qual elas são fabricadas. Há pessoas que utilizam os sinais próprios, identificadores das notas das cédulas originais possuem. A dica que a gente faz é sempre estar certificando e verificando se as notas são verdadeiramente corretas. Só então recebê-las, caso encontrem alguma situação duvidosa, pode acionar a Polícia Militar que a gente faz a checagem. Tchau, tchau.